No último dia 18 de dezembro, muita gente ficou de queixo caído, principalmente e literalmente Tyron Woodley, que levou um nocautasso de Jake Paul na revanche entre eles. O desfecho inesperado foi esportivamente o maior sucesso da carreira de Jake Paul e virou meme na internet. Alguns que até renderam grana aos seus produtores, paga pelo próprio Woodley, e outros, como esse aí, do designer Ray Rod, que me divertiram bastante. Mas olha, parece que os resultados foram inversamente proporcionais no que diz respeito ao sucesso esportivo e comercial, porque os números preliminares da venda de pay-per-view foram divulgados e eles não são nada animadores. Segundo o insider Steve Milhousen, as vendas diretas via satélite e TV a cabo da revanche foram de 65 mil pacotes, e isso é muito, muito pouco. Para efeito de comparação, a última vez que o UFC produziu números assim foi em fevereiro de 2001. Hum, esse era ainda o início da Era Zufa, o UFC 34 é o card que eu tô falando, e nessa época o Dana White, meu parceiro, tinha até cabelo. Esses números não se comparam nem mesmo ao Demetrius Johnson, que é amplamente considerado um dos campeões com piores resultados em pay-per-view. Nem mesmo os pay-per-views do Affliction ou do Bellator chegam perto. O declínio também é gigantesco se a gente for comparar essa luta com o primeiro encontro entre o ex-campeão do UFC e o youtuber. Naquela ocasião foram vendidos quase meio milhão de pacotes pay-per-view. É importante ressaltar aqui que esses são os números das operadoras. Eles não incluem, portanto, as vendas feitas por meios digitais. Em modelos híbridos, a distribuição costuma ficar aí na casa de 30%, 35% para um, e 60%, 65% para o outro. Isso vai depender, claro, se o público tende mais para o digital ou para o sinal via cabo ou satélite. É fato que o Jake Paul é mais forte nos meios digitais. Mas mesmo se a gente for muito generoso com ele, no final das contas, é difícil que o número total passe da casa baixa das centenas de milhares. Após a divulgação da notícia, Jake foi rapidamente ao Twitter para negar tudo, mas acabou deixando escapar que realmente o sucesso passou longe. Ele disse... Os números sobre os números de pay-per-view são bobagem. A primeira luta contra o Woodley vendeu 500 mil pacotes. Os números para essa luta ainda estão sendo computados, mas parecem positivos. Não foi a minha melhor noite de negócios. Mas lembre-se, todo mundo queria ver a minha luta contra o Tommy Fury, e foi isso que vendemos. A gente pode buscar alguns suspeitos para esse fracasso. A curiosidade em torno das lutas, o fator novidade de ter o youtuber enfrentando lutadores dentro de um ringue de boxe, acabou diminuindo muito ao longo dos últimos meses. E mais, por falta de palavra melhor, a promoção dessa luta foi uma verdadeira cagada. Ao contrário do que Paul sugeriu, quando ainda era Tommy Fury o adversário, não havia hype nenhum nessa luta. Essa, inclusive, foi uma das reclamações do próprio Jake Paul quando Tommy Fury saiu da luta e Tyron Woodley foi chamado para o seu lugar. A dura verdade é que se os números foram ruins com Tyron Woodley, a possibilidade de terem sido ainda piores contra Tommy Fury era bem grande. E essa história acaba botando em perspectiva muita coisa que vinha sendo dita ao longo das últimas semanas. Jorge Masvidal, por exemplo, foi um dos primeiros a ir tirar onda com a cara de Jake Paul. Vale lembrar que o Jesus das Ruas havia recebido uma oferta de 5 milhões de dólares para enfrentar o youtuber. Pelo visto, era papo furado. A frustração barra falência dos planos grandiosos de Jake Paul, aliás, faz uma pessoa em particular muito feliz. O presidente do UFC, Dana White. Jake é mais um na extensa lista de inimigos públicos do careca, que vinha fazendo questão de bater na tecla da perda de interesse do público no ex-ator da Disney. Em uma entrevista recente, em que também fez uma das propostas mais escabrosas do mundo a Jake Paul, aquela sobre os exames antidoping trocados para cocaína e esteroides, Dana White também disse, Você vê como ele quer lutar contra todo mundo que não é da categoria de peso dele. Caras mais velhos, esse tipo de idiotice. Vá lutar contra um pugilista de verdade. Vai encher o saco de outra pessoa, seu bobalhão. E olha só, não dá pra gente minimizar a importância de Dana White nessa história toda. Afinal de contas, a não colaboração do UFC foi fundamental pra poder sufocar a margem de crescimento de Jake Paul, que tinha no MMA o seu alvo preferido. Certamente, não é coincidência que um dos nomes que vinham sendo mais cotados pra enfrentar o youtuber, Nate Diaz, acabou renovando com o UFC, mesmo sem ter uma excelente relação com a organização. Pelo visto, o prognóstico não era lá muito bom. Eu acredito que Jake Paul vai seguir tentando. Ele e seu irmão encontraram um nicho e extraíram bastante valor dele, principalmente se a gente considerar a falta de experiência e histórico que eles tinham quando se aventuraram. Mas também é nítido que muito apelo foi perdido e que daqui pra frente vai ter que rolar uma adaptação pesada diante de uma realidade bem mais hostil e agora tendo em mãos um portfólio que não é só mais de grandes sucessos. O que ele pode fazer a seguir? Tentar meter um all-in e enfrentar Anderson Silva? Migrar pro MMA, como ele já disse algumas vezes? Ou até inventar uma nova maluquice e ir parar no futebol americano? Esses dias pra trás, ele falou que ia jogar num time da NFL. Eu não sei, mas o fato é que não vai ser fácil. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí o que você achou desse resultado preliminar das vendas de pay-per-view de Jake Paul e Tyron Woodley 2 e se você acha que essa é a pá de cal mesmo nos planos do youtuber, que a gente não vai mais ouvir falar dele, que não vão haver outras super lutas de boxe envolvendo ele ou qualquer um desses outros nomes que ficaram muito famosos no ano de 2021. Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o Sexto Round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo e também concorre mensalmente às camisetas do canal. Se puder dar um like nesse vídeo, você ajuda bastante o Sexto Round a se espalhar pelo YouTube, a nossa palavra, chegar ao máximo de pessoas possíveis no YouTube. Eu vou deixar aqui em cima um link pra minha última resenha, em que eu falo sobre Alex Poatan Pereira, que mostrou que é bom não só na trocação, mas também no Trash Talk, beleza? Valeu, um abraço e até mais!